A parte da linha já está reparada, principalmente essa parte que vem aqui depois do Bandeirante, vão precisar de reparos na parte inicial, mas que vocês tenham uma ideia, nós gastamos uma hora e vinte num trem experimental. Hoje foi dia de reconhecimento na linha férrea que servirá para o veículo leve sobre trilhos, o VLT. Ele vai ligar Valparaíso de Goiás à Brasília. Por isso, a máquina usada foi essa de trabalho, com apenas dez pessoas na comitiva. Nessa viagem nós vamos avaliar as condições da via permanente, verificar trilhos, verificar os dormentes, aparelhos de mudança de via, enfim, tudo aquilo que envolve a superinfraestrutura da via permanente. A previsão do governador é que os testes com passageiros comecem daqui a seis meses. A previsão de tempo de viagem é de mais ou menos uma hora e quarenta minutos. Então a expectativa é realmente uma expectativa muito boa e nós vamos beneficiar grande parte de uma população que precisa muito, que sofre muito com o transporte. Alguns itens dos estudos precisam ser cumpridos, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, que é responsável pelo VLT no Brasil. A FCA tem a concessão de carga, mantém os trilhos numa condição que é adequada para o transporte de carga, mas não para o passageiro. Isso está sendo revisto, a gente está negociando com a FCA, com o Ministério, eles vão fazer os acertos na via. A velocidade máxima dos trens será de setenta quilômetros por hora. Serão três vagões para uma capacidade de até seiscentos passageiros e podendo ser ampliado para mil e duzentos, caso uma outra composição seja acoplada. O horário para o funcionamento do VLT será negociado com a concessionária dos trens de carga. A informação que a gente tem é que os trens deles circulam à noite, então a gente deve conseguir janelas de manhã e na parte da tarde, que é o período mais importante para vir a Brasília e voltar ao Paraíso. Agora, mais importante até do que o tempo é a regularidade. Hoje também o passageiro não tem essa garantia. o veículo quebra, tem vários imprevistos. Aqui ele vai ter uma viagem provavelmente mais rápida, mas principalmente ele vai saber exatamente a hora que ele está saindo, a hora que ele vai chegar. Dona Miriam, que mora em Valparaíso, está feliz com o VLT. O ônibus vai cheio, vai trânsito, essas coisas, né? E o trem é maravilhoso, né? Vai ser muito bom.